Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando os favoritos do mês. Desculpa estar com a mesma cara, mas se eu não gravasse aí não ia dar, né, para poder fazer depois. Aí eu fico sumida, o pessoal pergunta por que eu sumi, mas é falta de tempo. Bom, vou começar com produtos de cabelo. Esse meu shampoo e condicionador da linha Euceve, do Óleo Extraordinário, acabou. Gente, isso aqui é muito bom, gosto bastante, com certeza compraria novamente, só que eu experimento outras coisas, então por agora eu não vou comprar. Mas com certeza eu compraria novamente, tá? Adoro esses produtos aqui. Deixa eu virar a câmera aqui, isso, aí. Bom, então vamos para o próximo. Acabou também, gente, o meu creme de algodão hidratante, só que aquele foi enxágue, tá? É da linha da Natura e eu gosto muito, né, que você passa para o inverno, então, o outono é muito bom, porque é um tempo mais friozinho, se já está debaixo do chuveiro, você passa, enxágue, está cheirosa e está maravilhosa, né? Próximo item que acabou, como sempre, esses, é, para poder agir, sempre foge. Enxágue o bucal, né, esse meu é da Colgate, mas eu compro qualquer um, depende do preço, o que tiver melhor preço, tá? E eu gosto bastante, ok? Não sei se a iluminação está boa, gente. Me perdoe, mas eu estou gravando a luz do dia e aí o sol bate, assim, diretamente em minha pessoa. Então, me desculpe se não, se tiver luz e sombra e não estiver muito bom. Mas como é só para mostrar produtos e embalagem, eu acho que não vai interferir na qualidade do vídeo. Bom, acabou também esse meu demaquilante cremoso aqui da linha Intense. É, não gostei, é, acho que o da Avon é bem melhor, sabe? Dá um efeito melhor, é, sei lá, eu não tiro a toda a maquiagem, arde os olhos e não compraria mesmo, acho que não compraria nunca mais. Porque realmente eu detestei, essa que é a verdade. Esse da linha Intense aqui, eu sou mais fã do outro da, da, do demaquilante da Avon, que eu já falo dele aqui sempre, tá? É, acabou também, gente, que eu amo esse sabonete líquido para banho do, da Eudora, que é da linha Velvet. No meu banheiro eu tenho para as mãos, que é um vidro, né, realmente é de vidro, potinho de vidro. E é lindo, acho que deixa o banheiro assim tão, nossa, uau, sabe? Tá? Gosto bastante, rende muito, tá? Você põe um pouquinho e fica perfumado e você sente que a pele fica hidratada, entendeu? Não é aquela coisa que, aquele tipo de sabonete que resseca, né? Então gosto bastante. Já tem o outro, né? Então daqui a pouco tem outro acabado dele. E também acabei com o óleo do Sensual Velvet também, da mesma linha, né, do sabonete. Então eu passo o sabonete e uso ele, né? E, gente, é muito bom, hidrata, não carrega a pele, sabe? Que naquele aspecto do óleo, como se eu tivesse passado um óleo de cozinha, sabe? É, porque tem óleos que fazem isso com a pele da gente, né? Então esse aqui eu gostei bastante, muito mesmo. O cheirinho é incrível, né? Mas agora eu tô trocando esse pelo Velvet Cristal, né? Porque também é super cheiroso. Mas acho que não tem óleo, né? Tem o creme, mas é muito bom, ok? Já tem o outro desse também. Acabou também o meu perfume Ops. Esse aqui é da linha Antiga, tá? Eu tenho só mais um desse, porque quando perfume é muito bom, eu costumo fazer estoque. E, infelizmente, saiu de linha, porque entrou o Ops Intense e ele eu não gostei. Não é o mesmo perfume, não é o mesmo cheiro. Então eu não compraria novamente, é uma pena, porque Zé Finilce, acabou. Pena. Aí o outro eu vou usando assim, né? Moderadamente, porque é um cheiro que eu gosto muito, né? Acabou também o meu hidratante Equilíbrio pra pele normal. E o meu sabonete líquido Cremosidade. Como o cheirinho é o mesmo, eu faço da mesma forma do Sensual Velvet, sabe? Se eu uso o sabonete líquido dele, eu uso óleo ou creme. Então esse aqui, se eu uso esse aqui, eu uso este aqui, porque o cheirinho é o mesmo, não vai misturar cheiro e fica uma delícia, certo? Acabou também o meu Sensual Velvet, creme pras mãos. Como eu repito, eu mexo com giz, então resseca muito as mãos, então creme pras mãos eu uso sempre. Esse aqui é um cheiro incrível e o detalhe, não vai ter mais nada aqui pra mostrar pra vocês. Mas ele é bem mais grossinho do que os outros hidratantes pras mãos. Então assim, é muito, muito bom, sabe? Hidrata ovores, é como se fosse uma manteiga, sabe? Essas linhas de manteiga que vem. Minha bateria tá acabando, deixa eu falar rapidinho. Acabou o meu protetor solar, tá? Fator 60, toque seco da Natura, que eu sempre indico. Essa amostrinha da Frutix, shampoo e condicionador, que eu não gostei, não fez diferença na minha vida. Estou correndo. E a minha já é real para os lápis, que eu já falei aqui, já tenho outra. É uma coisa que eu uso sempre. Nossa senhora, achei que não ia dar tempo. Bom, mas é isso que foram os meus acabados desse mês. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui com certeza eu compro sempre, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha pra mim, se inscreva no meu canal e aguarde os próximos vídeos. Beijos bonitos e bonitos.